Vem pra dançar Vem ter uma brincadeira que tu vai querer brincar É fácil de fazer, fácil de pegar Vem ter uma brincadeira que tu vai querer brincar Chama sucesso ali! É sucesso, moço! Bora viver esse mês, parede estourada Rola um brilho do meu brilho, pega a pressão Vem ter uma brincadeira que tu vai querer brincar É fácil de fazer, é fácil de pegar Vem ter uma brincadeira que tu vai querer brincar Fácil fazer, fácil de pegar A mão do joelhinho começa a rebolar Pimpina danadinha, vem balançar A mão do joelhinho começa a rebolar Pimpina danadinha, vem balançar E ela é demais, a pega já aprendeu Descer na pisladinha, a pega enlouqueceu E ela é demais, a pega já aprendeu Só na pisadinha, pega e louqueceu E desce e rebola Voito zão e o capinha na modinha Que ela vem com o novinheiro Desce e rebola Desce e rebola Voito zão e o capinha na modinha Que ela vem com o novinheiro Desce e rebola E tá muito bom, tá aqui na botinha, ela vem me derrubou E essa vai pra galera da Serra, vamos abrir Bora, velho, bora passear a divulgação Galera, eu passei a arte grande Eu vou proteger você, não Galera de hoje Eu inventei uma brincadeira que o caquinho vai brincar Eu faço de fazer, faço de pegar Eu vou proteger a mão no joelhinho e começa a rebolar E fio na danadinha, só balançar A mão no joelhinho, começa a rebolar E fio na sapatinha, vem balançar E ela é demais, a nega já afundiu Fio na pisadinha, a nega enlouqueceu E ela é demais, a nega já afundiu Fio na pisadinha, nega enlouqueceu E desce e rebola E desce e rebola E pra gostos, a um tapinha na budinha que ela vem me derrubou E desce e rebola E pra gostos, a um tapinha na budinha que ela vem me derrubou Peço o sucesso, bota aí Doi pressão, essa é a pegada do drag, bebê Corra, mamãe, parei que estourada Para vir o péssimo, bebê, tenta o padecer, bebê Eu posso usar o lucinho, eu não vou sucesso E eu fiz de tudo pra te ver feliz Você é tão bobeira, não tá nem aí Agora sou eu, que já tá afim E fica gritando em cima de aqui Eu fiz de tudo pra me ver Você é tão bobeira, não tava nem aí Agora sou eu, que já tá afim Por favor, não esqueça, vem longe de mim Eu sou eu, que já tá afim 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 Vem, que dança, que dança, que dança Vem, que eu te fiz aí, que já tá afim Eu fiz de tudo pra te ver feliz Você é tão bobeira, não tava nem aí Agora sou eu, que já tá afim Agora sou eu, que já tá afim Você é tão bobeira, não tá afim Você é tão bobeira, não tá afim Música Chamei essa menina do bambu de lotinha E ela me puseu no bambu de lotinha Chamei essa menina do bambu de lotinha E ela me sentava nessa madinha Chamei essa menina do bambu de luchaba O bambu de solda recolhado no 본os Vem, amor Chamei essa menina do bambu de luchaba O bambu de solda recolhado no pe delighted Amor Ai, 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 sabe que é muito boa Porque é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Enzima do capu, olha, ganha bala demais Ai, 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 ai Enzima do capu, olha, ganha bala demais Sucesso na ação Vamos lá Mais uma música pra você, papai Tô guardando a pesadinha Dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem Tô guardando a pesadinha Tô guardando a pesadinha Tô guardando perigo pesadinha Tô guardando o cair em arrastão Tô guardando a pesadinha Ele vai nascer até o chão, minha botaria que eu sou de você Eu amo pra você, eu amo pra você, eu amo pra você Eu amo pra você, eu amo pra você, eu amo pra você Eu amo pra você, eu amo pra você Cê não vai precisar de um pivô, não vai precisar de um tipo a vocês Eu vou ver o mix, diga-lhe, diga-lhe Eu vou ver a putaria, quero sair com você Eu vou pra você, eu vou pra você Eu vou ver a putaria, quero sair com você Eu vou ver a putaria, quero sair com você E do meio do salão a minha é para o sul A minha é todomoco é revolto e sul E do meio do salão a tua ser a razão Eu vou ver a putaria, quero sair com você Eu vou pra você, eu vou pra você Eu vou pra você, eu vou pra ela, eu vou pra sair com você Eu vou pra você, eu vou pra você É o meu lugar, mas a minha cara sai com você Eu vou tudo pra mim Você vai vir pra mim Eu vou vir pra mim Corrindo as minhas É, tá balançado, é só balançado, vou jogar E a menina se jogando, rambunando no sol Quando eu do banheiro a menina botava a pacinha Eu sou do banheiro, eu sou do banheiro, eu sou do banheiro Eu sou do banheiro, eu sou do banheiro Direto, esquerto, pro meio Direto, esquerto, pro meio Direto, esquerto Getие! Getие! Get! Ok! Música Direito, esquerda, direita, direita, direita Vamos lá, rapaz 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 Eita porra Só que eu ia Vamos lá, rapaz 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 Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Eu não tô fazendo amor e dizendo que me ama Música 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 Fui, partiu, bebei com a galera Fui, partiu, bebei com a galera Fui, partiu, bebei com a galera Música 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 Vai em casa, é a mulher que manda Peguei na pesadinha, vou tomar a vida em cana Vai em casa, é a mulher que manda Vai em casa, é a mulher que manda É a mulher que manda Não adeica, é a mulher que manda Vai em casa, é a mulher que manda No verso, se cadu 컨 sunny O da soberbao no river O diretor é不錯, quando éست統PCA Vem, abre as pernas e se desimando ela E abre bem a cena e se desimando ela E não é nada de suco que você está pensando E não é nada de suco que você está pensando E é nada de suco que eu estou falando E é nada de suco que eu estou falando Vem, abre as pernas e se desimando ela E não é nada de suco que você está pensando Não é nada de suco que você está pensando E não é nada de suco que você está pensando E é que eu estou falando E é nada de suco que eu estou falando Praça, 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 praça Não é nada visto que você está pensando É do que a rixa que eu estou falando É do que a rixa que eu estou falando Escuta, é o seu da sinfonia Escuta, é o seu da sinfonia Eu sei quem você está pensando Eu sei quem você está pensando É do teu cabelo que eu estou falando E é do teu cabelo que eu estou falando Eu sei quem você está pensando Eu sei quem você está pensando Tem uma música, a música, tem outra vez. E que você está pensando, eu não entendo que você está pensando Eu tô em rebota dentro, e tô morando Tô em rebota dentro do que eu tô morando Você já escutou, eu sou o seu fone Eu tô só que sou um gancho na tua vida E não é nada que você está pensando Não é nada que você está pensando A pesadinha que eu estou morando E é a pesadinha que eu estou morando E o céu vizou Com o bifão de churada A pesadinha que eu estou morando E é a pesadinha que eu estou morando E é a pesadinha que eu estou morando É o vitinho do pegado Vou lutar não sai o segredo eu não sei Vou lutar não sai o segredo eu não sei Vou lutar não sai o vitinho do pegado 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 Segredo é esse que tem essa pegado Eu confio mas moda eu confia Não fica se ligado Segredo é esse que tem essa pegado Pega tu mas moda eu confia Não fica se ligado Segredo eu não sei Porque esse não é o vitinho do pegado Segredo eu não sei Mas vou te ensinar É o vitinho do pegado E o que vai é que vai? O segredo eu não sei, mas vou te ensinar Eu ponho na guitarra, vem balançar O segredo eu não sei, mas vou te ensinar Eu ponho na guitarra, chama o Tonho, quebra o legão Quebra o Tonho, quebra o Tonho O segredo é esse que tem nessa pegada Etapa, manda a topia O segredo é esse que tem nessa pegada Etapa, manda a loga O segredo é esse que tem nessa pegada Etapa, manda a topia Segredo é esse que tem nessa pegada Alô, rouba, seu filho caldoa Vem, vem, estoura aí no Paraná, baby Eu vou dançar do Gale, eu sou do Ipiga Eu vou dançar do Gale, eu sou do Ipiga Eu vou dançar e vamos ver Mulheres da frente, alguém vai atrás Eu vou dançar do Gale, eu sou do Ipiga Eu vou dançar do Gale, eu sou do Ipiga Califica! 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 Que linda pros jovens do califica! 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 Que linda pros jovens do califica! Procione! Eu da seu bol, eu da seu bol! E para mim, chegando ao rabinho Passando o sítio, seu bem O morador de arte grande, um abraço O meu principal é o fim O meu primeiro é o guisado O meu primeiro é o guisado Vamos lá, 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 vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, pração Oh, pração Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que ganha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Música 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 Vai ser que hoje eu vou superar Essa mulher que tá batendo aqui Tá machucando assim Vai passar, pode esperar Essa aí, vai não me mudar É melhor que você Essa aí, eu vou desistir Essa aí, eu vou desistir Tirar você da minha vida Melançada e misturada com medida Essa presa é garantida Ai meu Deus Essa aí O que é meu tempo? Você se importa de me me chorar Passa aqui um dia, eu vou superar Essa mulher que tá batendo aqui Tá machucando assim Vai sim Pode esperar Essa aí, vai não me mudar É melhor que você Essa aí, eu não te esquecer Essa aí Eu vou desistir Tirar você da minha vida Essa malte e misturada com medida Essa presa é garantida Música Vamos chamar Tu vai segurar contra o alívio Ai papai Llega a casa Põe a galera Que agora eu vou mostrar Vem fazer o novo ritmo Que vocês vão adorar É a canção do mundo Que também da pedreira Que usa pra passegar Vem que deixeira morrer Mulher pra ser melhor Vem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor aí Vem que ralata Vem que ralata Eita porra Oh, Senhor! Chega pra minha galera E agora eu vou mostrar E fazer um novo hit Que vocês vão adorar É a dançada e moída E também da tenderia Que usa pra ser bom Tem que fechar a bovinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que enralar a barra Entra, amor! Entra, amor! Entra, amor! Tchau! 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 Chobayá sa bebida foi fala do seu regalo, pois se okay a pisadinha você se ora brother ou se okay a pisadinha fosse lá de barra Poxe-te ou beijão V 명 bebê as metzhas de pular eO ceogodinha plug CarrieGo Poxe-te ou beijão 9察 das metzhas magas Menges são negahs,cie sen gia ثantes É sucesso, é sucesso 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 É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso É sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso É sucesso É sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso É sucesso É sucesso, é sucesso 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 É su fé É sucesso Amigos, Amigos, Amigos Amigos, Amigos 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 É pra ver, quando te vai pagar 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 Música